Olá, professora, boa tarde. Boa tarde, Lê. Boa tarde a todos os amigos aí da Casa da Arte, o pessoal da True Colors. Legal, professora. Começando mais uma live direto da Casa da Arte da Moca com a professora Ana Paula Alves, da True Colors. Legal, professora. Sejam todos bem-vindos aqui nessa live especial com a professora da True Colors, trazendo novidades, dicas importantes. É mesmo. Né, professora? Vamos comemorar hoje o dia do amigo todos juntos aqui, fazendo uma peça para o dia dos pais, bem simples, mas com uma mistura de tintas metálicas, vamos envelhecer isso e usar um rolinho dando uma textura diferente. Legal. Professora, só dar um recadinho rapidinho. Pessoal, nossas lojas Brooklyn, Moca e Santana, com a opção de acesso às lojas, tá? Então, das 11 às 15 você pode ir até a loja, você pode entrar para quem aqui de São Paulo tem esse privilégio, de Campinas, fechada, apenas com sistema drive-thru e também de delivery, tá? Infelizmente, Campinas acabou voltando a fechar as portas, né? Mas a gente continua atendendo o público. Não pode esquecer que o nosso site www.casadaarte.com.br está funcionando normalmente, com entregas para todo o Brasil. Sejam todos bem-vindos, todo mundo chegando aqui. Olá, Rosalina. Boa tarde, Rosalina, minha aluna. Ah, é, professora? Bacana. Gostoso, revelas, né? Que legal. A gente faz com todo carinho essa live aqui, todas as segundas-feiras com o pessoal da True Colors. Hoje com a professora Ana Paula Alves. Mas não esqueçam que a semana que vem tem a professora Ana Maria Gomes. Verdade. Mais uma técnica bem legal para vocês. Sigam aí, não esqueçam de acompanhar essas lives. É sempre muito enriquecedora. A gente vai trazendo para vocês o melhor forma de usar os nossos produtos, dando ideias e dicas, né? Isso, isso aí. Nada melhor do que isso, né? Professora, a Anja está perguntando. O que você vai fazer hoje mesmo, professora? Você já deu uma breve... Anja também, professora da True Colors. Boa tarde, Anja. Anja Colto, professora da Baixada. Hoje eu vou fazer uma placa para o dia dos pais, vou fazer uma metalização envelhecida e trabalhar com um rolinho de cortiça. Ah, que legal. Aí depois vai vir um papelinho de scrap, uma plaquinha, vai ter uma decoração legal. Legal, professora. Manda um alô aqui para a Bahia. Boa tarde, pessoal da Bahia. Olá, Bahia. Como vai? Um grande beijo para todos aí. Quem mais aqui do Brasil com a gente? Deve ter o Brasil inteiro, professora, com certeza. E fora do Brasil também, né? Vamos todos fazer arte. Tem Portugal, tem Estados Unidos, tem Japão. Olha, a Dolartes também, professora também da True Colors. Professora Dolores Catarina, professora da True Colors. Olha que legal, gente. Aqui em São Paulo. Que bacana. Um grande beijo para todas as professoras. Um beijo para as nossas amigas professoras da True Colors. Um beijo para todas vocês. Obrigada por sempre estar com a gente, apoiando, né? A gente, graças a Deus, está com uma equipe bem coesa, bem unida, que está aí todo mundo se ajudando, se apoiando. Que bacana. Legal. Vamos lá, gente? Vamos começar? Vamos lá. O pessoal deve estar pensando, né? Essa professora é a louca do pallet. Ela só faz pallet, ela só trabalha com tinta metálica. Na verdade, eu estou trazendo tinta metálica de novo, porque o pessoal me perguntou bastante. As pessoas estão sempre muito acostumadas a ver o uso da tinta metálica como um finalizador. E aqui eu uso ele como mistura no nosso processo. Então, aqui eu trouxe de novo um pallet, onde a gente vai trabalhar com tintas metálicas. Nós vamos trabalhar com os dois tons mais alegres hoje. Hoje eu vou trabalhar com o azul infinito e o azul mate. Desculpa, o PVA metal mate. São duas tintas metálicas, tá? De pigmento prateado. Bem lindas. E aí eu vou trabalhar misturando as duas e fazendo uma composição aqui com o gel vermelho málaga. Eu vou misturar eles, eu vou matizar essas cores e nós vamos puxar aqui um efeito com um rolinho de cortiça. Com esse rolinho aqui, tá bom? Legal, professora. Então, vamos lá. Eu cheguei um pouquinho mais cedo, já preparei o nosso pallet. O que eu fiz com o pallet? Apliquei uma camada de goma laca incolor, tá? Sempre muito importante o preparo, pra gente poder tirar a porosidade da madeira, além de preparar ela pra receber as nossas tintas sem muito consumo do produto, tá? Então, passei uma demanda de goma laca. Depois disso, eu lavei o meu pincel com solvente, álcool mix. Sempre tiro o excesso do resíduo, né? Da goma laca, que fica bem grudenta mesmo por ter álcool. Então, a gente tira todo o resíduo. E agora eu vou dar uma lixadinha bem leve nesse pallet. E, ó, vou trabalhando com uma lixadinha por exemplo de 20, vou tirar só a porosidade dele, já fica todo preparado. Agora é só tirar o palletinho e já vamos começar a trabalhar. Pra esse efeito, então, eu vou trabalhar as tintas eu já deixei colocadas aqui, TVA Metal Mate, TVA Metal Azul Infinito, tá vendo que eu vou vender? Sim, sim. E aqui um pouquinho do Jean Envelhecedor Vermelho Málaga, tá? Vou trabalhar com o pincel de cerdas duras, que eu já deixei aqui no meu tanquinho hidratando. Vou só tirar o excesso de água. É importante hidratar? É importante hidratar. Nós estamos trabalhando com uma super... Primeiro, pra proteção do pincel. E segundo, porque eu tô trabalhando com uma superfície muito longa e a hidratação do pincel faz com que a tinta corra, percorra um caminho mais longo. Legal. Tá? Então, agora, ó, eu vou pegar aqui a tinta Marte. Vocês percebem que meu pincel ficou com um pouquinho de água, não tem problema. Eu não sequei ele de propósito mesmo. Eu vou pegar aqui o mate e vou preencher a ripa todinha. Ela vai dar uma certa transparência. É normal. Eu não quero essa cobertura aqui tal, por enquanto. Fazendo aqui. O pessoal perguntou se essa live fica gravada. Sim, ela fica gravada. A gente já tem alguns vídeos, inclusive da professora, da True Colors, né? Já estão lá. A gente tem vários vídeos. E esse também vai ficar gravado automaticamente no IGTV e também no feed da Casa da Arte do Instagram, tá bom? Se alguém tiver dificuldade pra encontrar, é só chamar que a gente indica onde tá o vídeo. A gente manda o link. Mas já tem trabalhos lindos aí que eu fiz e que a Ana também fez pra vocês. E lembrando que é sempre legal vocês seguirem também as páginas da empresa, né? Da True Colors, não só da Casa da Arte, como também da True Colors. A página é truecolors.com.br. E lá vocês conseguem maiores informações dos nossos produtos, né? Se tiver dúvida, alguma coisa, os professores sempre respondem por lá. E também todos os produtos da True Colors você encontra aqui na Casa da Arte, tanto nas lojas físicas, quanto no nosso site, tá? Isso mesmo. Todos esses produtos que eu tô usando aqui já estão no site da Casa da Arte. Inclusive a madeira, tudo, tá? Tudo que eu tô usando aqui hoje está no site da Casa da Arte. Então, olha, eu vou passando aqui em tudo. Ele é longo esse palette, a extensão dele é grande. Mas vocês viram aqui, com um pouquinho de tinta e um pincel, eu pintei ele todinho. Agora eu vou pegar o meu tanquinho novamente e vou só tirar o excesso da tinta. Então, eu dei a Marte. Agora sim eu vou secar porque eu quero tirar o resíduo dessa tinta, tá? Então, eu vou só tirar o excesso. Olha, pingou aqui. Estica. Sem problema nenhum, né? É legal que acontece isso, né, professora? É, mas é ótimo que essas coisas acontecem aqui porque acontece em casa, né? A gente nem se abala. Olha só. Com ele úmido mesmo, Lê, eu vou pegar a tinta metal azul infinito e vou passar em alguns lugares. Com a mão mais leve. Sempre deixando um pouco do Marte visível. Não posso demorar muito com esse processo porque é uma técnica de úmido sobre úmido. Então, se ela secar, ela vai perder a ideia que eu quero dar aqui, que é a mistura das cores. Professora, a gente perguntou naquela hora, tem pessoal do Espírito Santo, Joinville. Que delícia! Tem de Minas Gerais. Olha quanta gente legal, professora. Sejam todos bem-vindos e obrigado por estarem aqui conosco, né? Legal. Olha, lavei novamente o meu pincel. Vou tirar só o excesso de água e já vou começar a trabalhar com o gel envelhecedor vermelho Málaga. Vou pegar ele aqui. E eu venho por cima de tudo agora. Eu puxo assim, ó, nas duas pontas e vou encontrando esse gel. Professora, a Artes da Cida está mandando um abraço. Um abraço, Artes da Cida. Um beijo, Cidinha! Sabe quem que é, professora? E aí, as amigas queridas que nos prestigiam. Olha, temos até um homem aqui de Goiânia. Olha que legal! Bem-vindo! Bem-vindo, boa tarde! A arte não tem limites e não tem sexo, hein? Professora, Recife, Fortaleza, Iporá. Iporá fica onde? É isso. Fica em Goiânia? É isso? Não, Goiás. Olha, que legal! Professora, uma dúvida que eu tenho aqui é o seguinte. Peraí. Olha lá, ele está agradecendo. Que bacana! É muito legal ter um menino aqui. Tem tantas meninas, né, professora? Bem-vindo. Bendito é o fruto, né? É verdade. Olha, gente, eu passei aqui o gel e eu notei que o tom azul sumiu um pouco. Depois eu volto aqui, ó, e coloco. Eu quero que o azul anime bem essa placa, ó, tá vendo? Eu adoro fazer essas misturas de metal com envelhecedores. Agora, antes que seque, já vou vir aqui com o meu bolinho de gotiça, tá? Eu não sei o código desse, tá? Mas aqui na Casa da Arte tem. E vou fazer o efeito. Eu vou começar em diagonal. Ah, isso é muito legal. Fora, fora. Tentando deixar bem uniforme. Ele vem fazendo, ele vai tirando o produto. Ah, olha que legal. Pode falar. Esse rolinho a gente tem aqui também? Tem, tem lá embaixo. Eu olhei antes de fazer a técnica. Que bacana. Olha. É só tirando o excesso que tem nele e passando ele sobre a peça. Olha, pare que já ficou lindo. Eu vou cruzar esse efeito. Então eu vou puxar aqui, ó, ao contrário agora. Vocês podem fazer reto, pode fazer em diagonal. O que vocês acharem mais fácil. Eu acho que esse efeito em diagonal fica muito bonito. Então o que ele está fazendo aqui? Eu tenho aquele efeito metalizado embaixo com envelhecimento. Quando eu passo o rolinho, ele só dá um efeito em cima do efeito que já existe. Se eu não tiver uma tinta linda embaixo, um efeito bonito embaixo, o rolinho acaba se perdendo, tá? Então a gente consegue esse efeito bem bonito aqui. Vou mostrar para vocês o que eu fiz atrás também. E atrás eu deixei menos azul. Olha. Tá? Então é sempre legal vocês terem em mente que, como isso é uma mistura de tintas, dificilmente uma peça será igual a outra. Nós teremos processos parecidos, porém igual a gente não consegue. Tá? Eu vou deixar a nossa placa secar um pouquinho e vou partir para a decoração dela. Tudo bem, Leandro? Tudo bem. Tinha dúvida? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Pessoal, alguma dúvida? A Dolart está... Manda um beijo para a Erika da Casa da Arte de Santana. Érika, é verdade. A Erika é uma querida lá da Casa da Arte de Santana. Um beijão. Um beijão para todos os funcionários aqui da Moca também, que sempre nos atendem com tanto carinho. Verdade. A Tati, a Su. Eu vou lembrar só assim, eu tenho mais contato. Mas a Tati, a Su, Leandro, a gente é sempre muito bem tratado aqui. Qual o rolinho de cortiça que foi utilizado? Eu estou usando esse modelinho aqui, ó. Ele é todo machucadinho. Mas tem de bolinha, tem a cortiça lisa. Depois eu vejo o código direitinho e coloco nos comentários para vocês. Rosana, esse vídeo fica gravado direto aqui no Instagram da Casa da Arte, tá? Você pode acessar no nosso IGTV. Quais as cores, por favor? Eu trabalhei com... Primeiro, goma laca incolor, selei a peça lixê. Trabalhei com a PVA metal azul infinito e a PVA Marte, que é esse alaranjado bem bonito. Misturei com eles um pouquinho do gel envelhecedor na cor vermelho málaga. Ele é um tom marrom bem queimado, ele fica um vermelho bem queimado. Então, ele dá um toque muito bonito nas nossas peças. É isso aí. Agora, eu vou trabalhar no centro da minha placa com esse aplique de madeira. E embaixo dele, eu vou colocar esse papel de tijolinho. Lembrando que é uma peça masculina, então deu uma pegadinha mais masculina. O que eu fiz aqui? Eu encaixei a minha peça e com o lápis eu risquei por fora do recorte. Não nesse risco, aqui por fora. E aí, ó, eu tenho esse pesponto. Agora, eu vou fazer o corte. Eu tenho aqui uma tesoura. Professora, qual a importância de usar uma laca mesmo? Primeiro, você sela a sua peça para receber a tinta. Você protege o MDF e tira toda a aspereza dele. Você impermeabiliza mesmo o MDF. E segundo, que você trabalha com um produto sem que a madeira absorva ele. Você consegue dar efeito sobre a madeira, tá? Agora, eu vou cortar bem aqui na linha. Vou cortar um pouquinho para dentro da linha que eu cortei, que eu marquei, para não ficar para fora do meu aplique. Rapidinho, está cortado. Então, esse papel vai entrar aqui, ó. Ele vai ser o fundo do meu aplique, tá bom? Agora, eu vou trabalhar o aplique. Nós vamos pintar esse aplique de maneira bem facinha e bem rapidinha. Vou pôr um papelzinho aqui, até para ficar mais fácil a visualização de vocês. Pode ser uma laca indiana, professora? A True Colors não tem goma laca indiana. Se você quiser um tonzinho mais queimado, eu vou dar uma dica bem legal para vocês. O que eu faço quando eu quero uma goma laca não em color, mas também não quero tão forte? Porque na nossa linha, nós temos as goma lacas coloridas. Tem marrom, preta, vermelha, tem azul, pink. Então, o que eu faço? Eu ponho um pouquinho de goma laca em color e um toquezinho da goma laca marrom. Ela fica bem suave e aí você dá aquele toque na peça, tá bom? Professora, como é que limpa o rolinho? O rolinho você limpa se a tinta for a base de água com água e sabão. Se o produto for a base de álcool, você vai limpar com solvente. Logo, se você trabalhou com um produto à base de solvente, você não vai trabalhar com rolinho. Tá bom? Então, sempre toma cuidado com isso. Dá uma olhadinha no rótulo do que você está usando para saber qual que é a solução desse produto. O que vai ser solúvel em quê? É sempre importante tomar esse cuidado. Professora, o pessoal da True Colors aqui ao vivo com a gente. Um abraço para todos aí da True Colors. Um beijo para todo mundo da True Colors. Obrigado por acreditar nesse projeto. Um abraço a todos. Olha, gente, agora com uma esponjinha. Eu estou pegando a tinta PVA Marte e vou dar batidinhas aqui, ó, em todo esse aplique. Esse aplique é madeira, tá? Eu peguei aqui também na Casa da Arte, vocês encontram nele. Ele é um aplique oval, bem bonito, parece uma moldura de espelho. Aquelas molduras de espelho antigas, né? Bem bonita. Vou pôr um pouquinho mais aqui da minha tinta PVA Marte, é o que eu estou usando. Aí eu vou batendo aqui em todo o aplique. Não se preocupe em deixar totalmente coberto, porque eu vou misturar as outras cores. Agora com o outro ladinho da esponja, eu vou pegar um pouquinho da tinta azul infinito. É linda essa cor, né? É linda essa cor, ela é muito bonita. Para o brilho quando inteira, se você passar ela direto na pesta, assim, com pincel macio e secar, o brilho dela, quando você movimenta, é maravilhoso. E eu vou fazer aqui, ó, em alguns lugares, o azul. Então a mistura dos dois tons fica muito bonita. Ele fica até com uma cara de enferrujado. É verdade. Esse é o efeito. Aí, no meio desse aplique aqui, sobre o nosso papel, eu achei uma frase tão linda lá embaixo, que eu queria colocá-la aqui. Aqui está escrito assim, não é o que você junta, e sim o que você espalha, que reflete como você vive a vida. Então, acho que fica aí a reflexão, e vocês mandam aí para o pai de vocês, ou se é para pôr na sua casa. Acho que vai ficar muito lindo. Eu vou pegar também o azul infinito, e vou passar bem levinho aqui, ó, sobre todo o aplique. A minha mão está super leve aqui em cima, para não entrar no baixo relevo desse aplique, tá, gente? A gente está fazendo ela de maneira bem prática. Agora eu vou dar uma secadinha em tudo, se você quiser ler o que o pessoal vai falar. Sim. Pessoal, áudio e vídeo bem, alguma dúvida? O pessoal está parabenizando a Rosana Lima, você explica muito bem, parabéns. Obrigada, Rosana, a gente faz com amor. E agora, lembrando que vocês podem acelerar, todos os produtos que nós usamos aqui, pode ser acelerado, com secador, sofrador, se trabalhar com sofrador, no caso, como eu estou trabalhando aqui, mantém um pouquinho mais a distância, para ele, eu vou fazer bolhas na tinta, tá, tá bom? Como ele sopra calor, né, pode dar uma machucadinha na tinta. Uns veios azuis muito lindos aparecendo aqui. Quase seco. Eu estou deixando secar bem, porque eu vou impermeabilizar, né, eu vou finalizar essa peça aqui, com ser incolor, com o nosso diluente sólido, para vocês verem como que é a aplicação do diluente sólido na finalização das peças. Professora, eu posso mostrar? Claro. Olha aqui, é meu zelita. É esse azul aqui, tá? Azul infinito. Ele é um azul metálico, com pigmentação prata, então o pigmento metálico dele é prata, é a coisa mais linda. Qual a cor e marca das tintas? Pessoal, as tintas utilizadas aqui é de uma marca muito especial, chamada True Color. Tinta maravilhosa, cobertura intensa, toda a base de água, vocês vão amar essas tintas. Quem não conhece, vai amar. Quem conhece, já ama e só usa essa. É isso aí, então foi o azul infinito, o vermelho... É, gel envelhecedor vermelho málaga, tinta PVA, metal Marte. Isso. São dois PVA metálicos, Marte, azul infinito e o gel envelhecedor na cor vermelho málaga. Isso. É o meu novo queridinho. Olha só, agora já está tudo sequinho. Eu vou impermeabilizar a nossa peça antes de fazer a colagem de toda a decoração. Para fazer a impermeabilização, eu tenho aqui o nosso diluente sólido. É a patina cera. O que vem a ser o diluente sólido? Ele nada mais é do que uma cera incolor. Por que a gente chama ele de diluente sólido? Porque ele é o diluente sólido das demais patina ceras que temos em linha. Temos verde, azul, prata, metal ouro. Ele é o sólido. Eu tenho também em linha o diluente líquido. Quando eu quero transformar a patina cera em patina pincel, né? Para você deixar ela mais molinha e trabalhar com o pincel, eu uso o diluente líquido. Quando eu quero tirar excessos das patinas de cera, eu tiro com o diluente sólido que nada mais é do que uma cera incolor. Vou abrir para vocês. Então, ele é o diluente das demais patinas e também pode ser a cera finalizadora de uma peça. Que é como eu vou usar aqui. Quem acompanhou os demais vídeos me viu trabalhando com a patina cera metal ouro, tá? Então, esse é o que dilui ela. Vamos supor que a gente coloque muita cera dourada na peça. Ah, eu coloquei muito, quero tirar o excesso. Esse produto é o que vai tirar o excesso, tá bom? Um retira o outro. Então, olha, eu vou fazendo aqui a impermeabilização da minha peça. Com uma malha de camiseta, eu vou aplicando a cera, como a gente faz nos móveis em casa. Vou ver aqui. Ela vai dar uma proteção e um brilho de móvel. Ela não vai dar um brilho de verniz, tá? Ela vai dar um brilho de móvel. Apliquei nela a boda. Aguarda uns dois minutinhos. Aqui, como a gente não tem esse tempo, se eu ficar parando, é que a gente não finaliza a nossa peça. Eu venho com outro pedacinho de malha de camiseta, olha. É sempre importante lembrar que não pode ser um pano com muito pequeno, que solte muito pelinho. Senão, vai ficar todo na sua peça. E vou dar uma lustradinha na minha peça. Vou só lustrar mesmo. Então, eu tenho aquele toque de proteção e um semi-brilho. Agora, eu vou fazer a colagem do nosso aplique. Vou colocar o nosso papel no verso do aplique. Para isso, eu vou trabalhar com a nossa cola branca. Vocês não reparem que meu frasquinho está sujinho de tanto usar. Cola branca extra, linha Atenier da Tricolors. A gente tem diversos tamanhos, tá? 40ml, 90ml, 250ml, meio quilo. Bom, cola branca extra. Eu vou colocar aqui, ó. No verso do meu aplique. Vou ver com o pincelzinho, só alisando, para não vazar. Coloco no meu papel. E no verso do papel, também eu passo para lá. Gosto sempre de alisar, para que não fique a área embaixo. Então, quando eu fixar esse aplique todo, ela vai colar inteiro. Passei no papel. Vou pôr um pouquinho mais aqui no meu pincel. E vou aplicar aqui nas pontinhas da placa. Vamos lá, aqui, para conversar. Aqui, ó. Eu vou dando batidinhas e a cola vai pegar em todo o aplique. Sempre importante passar direitinho, para que fique bem coladinho. Deixa eu margear aqui. A gente faz sempre o meio ao olho, mas já sabe bem o centro da peça. Aqui é mais fácil, porque eu busco a ripa do meio, para centralizar. Bem centralizada. Já fixou. A branca fixa rapidinho. Olha aqui, ó. Nesse meio aqui, eu vou colocar a nossa palavra. Uma outra forma de fazer a colagem é essa aqui, gente, ó. Fica bem facinho também. Eu ponho a cola na bandeja. Quando a gente tem uma palavrinha assim, pega um bolinho de espuma. Aqui, ó. Pega aqui a cola. E passa em todo o verso, tá? É uma outra maneira de fazer também. Eu tenho certeza que a cola pega em todos os lugares. Vou centralizar bem aqui. Olha que delicado que vai ficando. Aí eu achei esse canto aqui, eu tô achando ele meio torto. Olha, eu vou puxar. Antes que a cola fixe totalmente, ele tá menor do que a minha placa. Tá muito pra lá. Vamos tentar puxar. E antes de fixar totalmente, vou trazer um pouquinho mais pra cá. Então a nossa placa ficou toda feiosa, né? Agora sim. Olha só. E nem machucou a madeira, tá, gente? Vida real, gente. Vida real. É. Aí eu queria umas cantoneiras pra colocar aqui e eu não achei. Mas eu achei esse chipboard lá embaixo. Chipboard é um papelãozinho bem molhinho. Que a gente pode usar ele como cantoneira aqui. E o que eu vou fazer com ele? Por que eu optei por esse? Porque eu posso cortar. Então eu vou pegar a tesoura aqui, ó. E vou dividir ele em quatro. Dividir ele em quatro. Ele vai se tornar quatro cantoneiras aqui pro meu trabalho. Olha só. Eu vou entrar aqui, ó. Em cada ponta. Esse chipboard pode ser pintado também. Ou pode ser usado diretamente aqui na peça. Pra dar um pouquinho de charme, eu vou queimar ele só um pouquinho com o nosso gel envelhecedor cerejeira. Eu tenho mais um gelzinho aqui que eu trouxe pra vocês verem. Ele é bem suave, ele tem um pontãozinho bem clarinho. E como esse recorte já é branco, ele vai só dar uma tonalizada. Ó. Gel envelhecedor na cor cerejeira, tá? Vou pegar um pouquinho dele. Vou pôr um pouquinho aqui na bandeja. E vou trabalhar aqui, ó. Com outro rolinho limpo e seco. Só um pouquinho. Bem pouquinho. Olha como ele é clarinho aqui. E eu vou dar uma queimadinha aqui, ó, nos apliques. Mais nas bordas. Só pra fazer uma sombrina mesmo. Eu tô trabalhando um aplique de madeira. Olha, a gente tá pintando com os produtos várias superfícies, né? O aplique de madeira, tô trabalhando aqui com papelão. Vocês verem que as tintas pegam em diversas superfícies. Pessoal, tudo certo? Alguma dúvida? Esse é o momento. Tem só a lixinha que tá lindo. Tá. Tá. Como que eu vou colar esse chipbolt, gente? Da mesma maneira que eu colei o recorte. Eu vou virá-los ao contrário. Vou colocar aqui na minha bandeja. Mais um pouquinho de cola. E aquele rolinho sujo de cola. Vou colocando aqui, ó. Matizo bem. Passo em todos os versos. Passando. À medida que eu vou passando, eu já vou fixando, tá? Marco bem o cantinho. E pressiono. Fazer isso em todos os atletas. Vamos no outro cantinho. E as cores foram todas se mesclando aqui. Se difundindo, né? A gente usou poucos produtos, mas produtos que deram muito efeito em tudo que foi feito aqui, né? Olha que lindo, professor. Ninguém imagina que um quadradinho que tava lá embaixo ia virar quatro cantoneiras, né? Verdade, professora. Aí vai dar criatividade mesmo, né? Isso. Usem o que vocês tenham. Não tenham medo de inventar. Da percepção. Façam testes. Os produtos da base de água, normalmente, eles são aceitos em qualquer superfície. Então, todos os produtos que a gente tá trabalhando aqui, com exceção da goma laca, são a base de água. Com exceção da goma laca e do diluente, né? O exante é tudo a base de água. Então, pode pintar papelão, cerâmica, vidro, metal. Lógico, se eu trabalhar com vidro e metal, eu vou ter que trabalhar um primer, porque a superfície não é porosa. Mas eu posso pintar com o gel envelhecedor, por exemplo, com a pato-strepe. Tá? E aí, ó, a nossa placa fica finalizadinha. Pra dar um charme a mais, a gente pode colocar dois ganchos aqui. Que eu até trouxe. Vou virar pra mim. E aí, pessoal, o que vocês estão achando dessa placa? Eu achei linda, linda. Vou parar com esses dois ganchos aqui. Uma cor ouro velha. Gente, diz aí se vocês estão gostando. O pessoal tá mandando... Os coraçõezinhos estão subindo aqui, professora. Oba! Agora o coração. Olha só. A gente posiciona bem eles aqui. A Chica tá perguntando, como você fez esse café, esse tom café na peça? Então, ele dá uma ideia de café, né? Mas ele tem uma mescla, Chica. A gente tá colocando aqui dois tons de tinta metálica e o envelhecedor vermelho-málaga. E seriam esses dois aqui, né, professora? Isso. É o PVA Marte, é isso aqui, professora? Isso mesmo. Posso? Pode, pode puxar. Posso. Ó, pessoal. Cuidado pra não se tirar, que eu deixei meio abertinho. Isso aqui, tá? Ó, é o PVA Marte, gel envelhecedor vermelho-málaga. E mais esse aqui. E uma pintadinha, que deu um charme danado aqui, do azul infinito. Que é esse azul metálico aqui, lindo, lindo. Pode finalizar com verniz, professora? Pode, pode sim. Eu quis trazer o diluente sólido pra vocês, pra que vocês conheçam o produto. Por ele ter esse nome, as pessoas confundem ele. Ele é uma cera em color. Tá? Então, eu quis trazer a cera pra que vocês pudessem conhecer. E a gente tem aqui, ó, essa placa linda, já finalizada. Não esqueçam sempre de fazer o acabamento aqui, que é o que eu vou fazer agora, nas laterais, tá bom? Mas olha que linda a placa. Nossa, ficou muito bela. Tá? E aí a gente vê o envelhecido, mas quando dá movimento, vocês ainda veem o metal embaixo. É. Mas de maneira suave. Não vê aquele metal gritante, né? Então, se você quer o metal bem intenso, não misture o gel envelhecedor. Faz só o metal. Eu gosto sempre de pôr um pouquinho de gel, mas é gosto pessoal. Aí vocês podem brincar e criar em cima dessa técnica. Legal. Tá? Tem um tempinho ainda, Lê? Eu vou aproveitar e pintar a placa em volta pras meninas verem. Tem, sim. Oito minutos, professora. Então, beleza. Olha, o que eu vou fazer aqui? Lembra que eu peguei o rolinho e trabalhei com cerejeira? Eu vou finalizar com o cerejeira em toda a borda. Opa, ó, pegou em cima da placa. Pegou aqui. Lembra que ela já tá com cera? Não vai penetrar. Olha, porque ela ficou uma camada protetora. Olha só. Olha, tirei. Não vai penetrar, porque ele já fez a proteção da minha peça. Acabou? Aqui, ó, vou fazer em toda a volta. Olha como vai dando o acabamento. Acabamento é o charme das nossas peças. O pessoal que faz aí pra venda, sempre tomando bastante cuidado com o acabamento. Professora, qual que é o seu Instagram? Tem Instagram? Tem, tenho sim. É anapaulaalves25. anapaulaalves25. Pessoal, não deixem de seguir a professora, né? Isso mesmo. E a empresa também, né? Isso, a Trucolors também. O Instagram da Trucolors é Trucolors Tintas e Texturas. Isso. Lá tem sempre dicas de utilização do produto. Tem sempre peça das parceiras, das professoras. Vai sempre encontrando a gente aí, que a gente tá sempre pra dar informações, pra ajudar vocês. Se tiver alguma dúvida da técnica, depois pode me mandar um direct que eu respondo. Sejam todos bem-vindos, que queiram me seguir também. Tem sempre várias peças. Mais tarde eu posto a foto dessa peça pra vocês. E a nossa peça está finalizada ali. Olha, que linda. Fica linda, né? Ela fica bonita pra você colocar num buffet também, viu gente? Se vocês não quiserem colocar ganchos, coloquem ela só no canto de um buffet. Fica bonita também. Fica, fica mesmo. Verdade. Então, é isso, professora? É isso, pessoal. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem, mandem pra gente. A gente vai amar. Não esquece de seguir as nossas mídias sociais. Tanto da Casa da Arte, que é arroba loja Casas da Arte. E todos os produtos que vocês precisarem, que eu usei aqui, estão lá no site. Loja Casas da Arte só, né? Isso. Casadaarte.com.br E dúvidas e informações de produtos da True Colors lá no site. www.truecolors.com.br É isso mesmo. A gente quer agradecer mais uma vez a professora. Por estar aqui conosco. A True Colors. A gente agradece a presença de todos em mais essa live. Lembrando que segunda-feira que vem... Tem a professora Ana Gomes aí com mais uma técnica bem legal pra vocês, viu? Não percam. E se alguém chegou agora na metade e perdeu, fique tranquilo que já...